Fala galera, aqui que eu me chamo Bia. E eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês dois sons, meus amigos de X-Men 97. Galera, mano, estão saindo vários sons de X-Men, gostamos demais e olha aqui, ó. Curiosidade foda. Manda. Estamos achando em live, então a gente já vai pro terceiro episódio. Então se você gosta de X-Men 97, nos acompanha lá na Twitch. É verdade, a gente tá assistindo, mano. Os dois primeiros episódios a gente gostou bastante, tá? Está no VOD disponível pra quem é sonho, tá? Inclusive, pra quem já nos acompanha e sabe muito, ó. Uma das músicas é do personagem que eu mais gosto, tá? Mas desculpa, Ciclope Top. Mano, desculpa, mano. Ciclope Top, tá? Ciclope Hype. Ciclope Líder, Prota, Ciclope Tudo. Mano, adoro o Ciclope, mano, o personagem. Assim, né? Esses aí dos filmes, não. O dos filmes não, tá? O Originei, meu amigo. O de 90, de 97, mano. Irado. Meu Deus do céu. Aquela parte lá que ele vai descendo assim, ó. Com o raiozão aparando. Nosso senhor, aquela parte era demais. E aí, quem vai cantar a música do Ciclope? É Iron Master. Onda de Choque. Prota. E aí, vamos ter a música também do Papyrus, que é do vilão, que não é mais vilão, né? Porque o 97, ele ficou no lugar do Xavier pra ser o líder dos X-Men. A mim, meus X-Men. Justamente, eu acho que essa frase é o que ele fala lá. Eu acho que é. Então, galera, vamos conferir essas duas músicas. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito nos acompanha também na Twitch, que tem like todo dia às 18h. Parte pro react. Então, galera, vamos lá começar. O link do vídeo original tá na descrição. Meu amigo, vamos começar com o do Prota. Referência. Já é referência, ó. É bom. E aí Nosso primeiro filho E tinha achar melhor Nós dois partimos Mas eu não sei, eu não sei o que fazer Um sentido elas atavam exterminando Mudadeiro Sinto que nunca fez nada certo Oh 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 Eu posso até te escutar Eu posso até te escutar Eu sou o que o professor queria Mas eu não vou confiar E um homem que foi um dia Oh! Oh! Caraca! Nossa! Tá bom, tá bom! É isso, é isso, é isso! Que foda! Nossa, que da hora, velho! Meu Deus, dois! Quem quer nos matar Que faz esse genocídio Então quem diria a terra Marece sangue Nosso assassino é um mutante Ele veio no futuro Mas não sei se devo confiar Ao saber se eu não ia o mundo Então meu filho posso te enxergar Mas nem tudo é Como a gente quer Ainda estão vivos lá Ai meu Deus Meu Deus Mas tem que conversar Me diz por que professor deixou todo pro Magneto Quero que eu vivesse em minha vida Eu tudo bem Mas a minha vida é um lado no deck Mas... mas a minha vida é um lado no deck Mas... Não é o Magneto Eu te me dividi Eu não sei se eu vou voltar a vir Então quero falar Com você meu filho Eu jurei que não cometeria O mesmo erro que o meu pai O erro de abandonar um filho O erro de não ter me despedido O erro de não ter me despedido O erro de não ter me despedido O erro de amor de paz E que eu vou fazer tudo o que eu posso Temos algo que sempre será só nós Temos algo que sempre será só nós Além do amor porque temos os mesmos olhos E eu não sei se eu vou voltar Ooooooo Uoooooo E eu não sei se eu vou voltar Mas te amamos depois Muito Este projeto É ele Poooo AA F*** mano F*** mano Da hora É doido, né? Ciclope tem todo o meu respeito Nossa senhora Mano, é isso Esse aqui é o ciclope, meu amigo Meu amigo, eu tô arrepiado Mano, eu tô arrepiado Mano, Iron Master Obrigado Obrigado por conseguir Passar 100% 100% A essência do ciclope Mano, eu acho que ele é muito Injustiçado Mano, é um dos melhores personagens Da Marvel e ele não tem Destaque Eu não sei porquê É verdade O destaque vai todo pro Wolverine E cara, eu gosto do Wolverine Mas, mano, no grupo dos X-Men Eu não gosto dele Eu gosto do personagem Sim No grupo, mano, nem me importo com o Wolverine Porque o rolê é o ciclope O rolê é a Jean O rolê é a Tempestade O rolê é o Xavier O Wolverine, mano, ele só tá lá Mas no grupo Nas decisões Nos desafios No comando Cara, o ciclope Cara, mano Eu tô feliz Porque o Iron Master Conseguiu passar isso, mano Eu espero Que esse vídeo aqui Iron Master Mano, esse aqui Tem que, mano Chegar pra todo mundo Mano, pra todo mundo O ciclope Ter que ser merecido O respeito, cara Mas, amor Depois dessa música aqui Você gosta ou não do ciclope? Eu gosto do ciclope Menino Tu é doida, é? Mano, cara Quando eu falo que eu gosto muito do Wolverine É porque eu tenho memória afetiva Da época que eu assisti o filme Que eu era criancinha Quando o filme foi lançado E eu gosto do Hugh Jackman Sim, sim Eu gosto do ator Exato, exato Desde o tempo que ele fez o filme do Van Helsing É verdade Eu gosto do filme do Van Helsing Por conta dele Eu gosto do filme do Van Helsing Por conta dele Tô ligado, tô ligado Porque ele é um bom ator Tô ligado, tô ligado Mas, em questão, assim De feitos De personalidade De tomada de decisão De grupo É o ciclope Nossa Eu olho pro ciclope É como se eu visse o Capitão América É, ii É como se eu visse o Capitão América É um homem honrado Meu Deus, velho Meu macho Ai, meu Deus Estou empolgado Estou feio Mano, eu estou Iron Master Meu amigo Você me deixou feliz Obrigado Você te soube, meu amigo Esse daqui, meu amigo Vai direto pra Play Esse daqui tem tudo Você fica empolgado Você vê feito o dele E ainda vai pro lado do Sentimental Se quiser acompanhar A gente assistindo Vai lá pra assistir Agora eu tô no hype Pra assistir o 97 Na terra Então não tava não, tá? Agora estou mais ainda Então, mano Bora nós Mas agora vamos pra do Magnero Bora nós Pelo Papyrus Braum Desde pequeno perdido Tossemos nós diferentes Desde pequeno notei que o mundo Cacetaria a gente Charles, você quer ajudá-los? Me diz pra quê? Mas esse eu for um mutante Vai se esconder Só que eu também sou Pensando pra minha vontade É A vida me ensinou Que a viveremos Sem paz nessa sociedade Onde eu vejo um pesadelo Você vê um sonho Botando escojado de medo Chamador de monstro Então Nos seus caminhos Revedidos Meu irmão Não posso te chamar de amigo Hoje, mas não Porque esse mundo é tão sem nexo Eu me sinto incompleto Salve então Seus X-Men escondidos nessa mansão Porque eu vou consertar o mundo com minhas mãos Não posso ficar quieto Quieto Esse é o mundo de Magneto Charles está morto E seu último pedido Quero que aquilo que eu construí Fiquei nas mãos de um amigo Então eu vou tentar Tentar honrar esses seus passos Ver um futuro melhor Como eles já também Eu sei porque vocês todos parecem assustados Então eu amo meus X-Men Oh Oh Eles nunca vão aceitar Aceitar O que nós somos Eles nos chamam de monstros Então eu serei o monstro Eu nem decidi seus passos Olha o que aconteceu Então veçamos seus filhos Mas eu sou que o Magneto Vivi Eles precisam de alguém como eu Cara Mas dá pra julgar o Magneto? Não Olha o que fizeram com o cara Foda É claro O ataque então acontece E eu vou ter que salvá-los Da sua própria espécie Essa cena é sensacional É É isso É isso É isso Oh Arrepiei Coja O que foi? O que foi? O que você queria Também e não sei que mesmo morto é capaz de contar mentiras aprisionado chalice está vivo o meu corpo libertado livre nome sinto eu não vim pra atacá-los e soma rebelião sejam de a minha chave é seu coração contra a razão caralhotes meu deus mano da hora É isso. É isso. A letra é muito legal. É isso. Mano, foda. Cara, um melhor que o outro. Sensacional. Meu Deus, velho. Um som melhor que o outro. Nossa senhora, velho. Mano, Papyrus. Obrigado também, meu irmão. Mano, não dá, cara. Não dá pra não adorar esses dois sons. É verdade. Principalmente pra quem gosta do X-Men, pra quem gosta da obra, pra quem gosta desses dois personagens, porque pra mim, o Magneto, cara, eu acho que, tirando o Foverim, é o personagem mais amado de todo mundo. Mano, não tem como não nos deixar hypados pros próximos episódios, tá? Porque até onde a gente assistiu é a parte que ele é preso. É verdade. Que o Magneto é preso e que a menina vai parir, vai dar a luz. Isso, isso, isso. Mano, não tem como a gente não ficar hypado pros próximos episódios pra ver isso que é acontecendo. Porque até então a gente acha que o Xavier foi de vasco. É verdade. Agora eu não entendi se eles vão fazer essa parada do tempo, vão pra outra linha do tempo, vão voltar no tempo. Porque pelo que eu entendi, tem alguma coisa desse role aí. Porque aparece o Cable, né? Sim. Que o Cable é o filho do ciclope do futuro. Aí eu não sei, a gente não consegue saber como é o role aí. Mas a gente tá aqui, ó. Tá tentando. E se você castigou a gente, vai lá, viu? A gente vai pro terceiro episódio. Mano, amassou demais, velho. Sensacional. Cara, desculpa aí. Até eu, mano. Eu não tenho paciência pro Xavier. Às vezes, mano, Xavier... Mano, se eu for, eu ia fazer a mesma coisa. Mano, calma a boca e botar um ferro aqui na boca dele. Porque, mano, é isso. O Magneto é necessário, tá? Tipo assim, ele não é maluco igual o Thanos. Mas, assim, às vezes é. É, mas... Mas é que tipo assim, velho. Ou como é que a humanidade dá aí? Mas a humanidade só dizem, ela já se destrói porque se só. Imagina com alguma coisa. É, tipo assim, se a gente for parar pra pensar no modo que a gente vive, já se tem preconceito com coisa que não é pra ter. Exatamente. Imagina que se tivesse mutante mesmo. Imagina o universo do mutante, como que não é? Aí, mano, não tem como ficar contra ele, não. Ele é louco, é louco. Mas, no fundo, a loucura dele até que faz sentido. Porque, às vezes, até a gente se pega pensando, né? É verdade. Que, como se a humanidade fosse de Vasco, eu acho que era um benefício pro planeta. Velho, bora, mano. Vamos lá. Brota na live porque a gente vai assistir o restante dos episódios. Mano, depois desses sons, hype em cima do hype. A gente vai ruxar o resto dos episódios da primeira temporada pra outro. Nossa senhora, então, galera. É isso. A gente vai ficar por agora e... Até a próxima.